O que é isso? O que é isso dentro da minha casa? Amor, nossa empregada chegou. Empregada? Sim, dona Francisquinha, a senhora já pode tirar essas coisas aqui de casa, viu? Que arrumação é essa, Zé? Eu voltei pra Filomena. Ai, onde é que eu ponho esse pinico? Ei, me dê esse pinico aqui. Me dê meu pinico aqui. Vai lavar sua mão, cabra. É por ameijo. Tia Filomena, eu posso brincar? Posso? Pode, meu amor, pode. Jaininho, essa mulher não é sua tia. Não, mas agora ela é porque o tio Zé casou com a Filomena. Ela é minha tia agora. Saiam da minha casa agora? Saiam todos os dois? Sua casa não. Essa casa aqui é minha e você perdeu o direito dela na justiça. desde quando você me traiu, lembra? Eu te traí? Olha a bicha como é sonça. Vai pra lá, kinga véia. A mulher quer saber onde você vem e eu voltar logo. O que é isso, Francisquinha? Tá ficando doida? Pra tu se alertar pra vida. Olha... Pai meus pés não. Quero casar. Ih, tem quem queira. Bom dia, seu vová. Me dei três ovos. Três? Por que não seis? Só vai me dar ou vai frescar? Não, vou vender, né? O que foi? Acordou com os ovos virados? Foi? Tive um sonho ruim. Vixe, um sonho ruim foi? Péssimo. Vixe. Teve pesadelo? Foi? Então joga no jogo do bicho. Não, mas eu não sei o que aquele pesadelo que eu tive significa não. Tinha o que no pesadelo? Traição. Vixe. Pois joga na cobra que tu ganha na certa. Eu acredito nessas coisas, mulher. Mas também pode ser sabe o que? Pode ser um aviso. Aviso de que, mulher? De traição, mulher. Já tô, minha filha. Escaldada com esse negócio de traição. Isso aí pra mim não é novidade mais não. Ah, então já tá acostumada já. Não tô acostumada não. É porque é o jeito mesmo. Empedura aí, viu? Arriega, mulher. Ô, povo pra copar fiado. Vai pra tua casa. Tem outro pra ficar não? É isso aí, mas precisa bota aí na cama então. Arriega, mãe. Meninas, tô entrando. Vocês já tomaram café? Vamos tomar agora, dona Chiquinha. Tô. Tô indo lá deixar o garrafão do seu padre, tá bom? E não esqueça, viu, da dona Marlene, viu? Tem que deixar. Dona Marlene? Sim. Tá. Dona Francisquinha, a senhora é por aqui. Aconteceu alguma coisa? Ai, mulher. Acordei meio chateada hoje. Tive um sonho tão ruim. Eu não sonhei que a Filomena tava socada lá dentro de casa, mas Rosane? Mulher, mas eu acho que ela não quer mais ele não, viu? Nem eu. Mulher, esse negócio de sonho é super distinto do povo. Pois eu sonhei que eu tinha feito xixi, amanheci toda mijada, minha filha. Mulher, mas porque tu tava sonhando que tava mijando, aí tava dormindo, aí acordou toda mijada. É, mulher, pelo menos não foi cagando. Ave Maria, mulher. Pois se eu fosse tu não queria mais ele não, viu, meu irmão, viu? Mulher, eu lá quero. E não melhorou, não, essas coisas aí dele? Nunca. Nunca melhorou. Continua a mesma bosta de sempre. Pois tu fica de olho nele, viu, querida? De olho na rua, que é pra onde ele vai. Ele não tava lá com aquela barraca rea dele armada? Pois é, ele que vai assim embora pra lá. Eu lá ligo. Coitado do pobre. Coitada de mim. Toma, vai te embora. Pega o teu supermestre e bora daqui. O que foi que houve, mulher? De novo, tia? Eu não posso mais confiar em você, não. Tio, falei que eu vou visitar o seu barratinho, viu? Não, não, não. Eu só vou embora daqui quando eu souber o que foi que houve. Não, não, não. Quero aí. Meu Deus do céu, mulher. Minha doida. Cadê a doida, seu Vavá? Calma aí, tô botando. Eu tava dizendo, viu, seu Vavá? Escuta essa. Ela saiu e quando ela voltou, foi com o cão nos couro. Macho, deixa de ser besta, macho. Mulher assim mesmo, depois ela volta. É assim mesmo, Zé. A Jane Fermento vive dizendo que vai me botar pra fora. Mas também já falei pra ela que se ela fizer isso, eu nunca mais volto. O homem precisa ter firmeza no que fala. Não, não. Se ele disser que vai embora, é melhor não voltar nunca mais. Pois era essa a minha intenção, seu Gepinho. Só que apareceu o cadeiro do nada. Mas agora eu tô pensando. O que que deu na França, Zé? Pois é. Isso aí que eu não sei. Quem foi que colocou isso na cabeça dela? Se não, agora que eu levei. Você tá me dando três reais e eu não vai pagar não tudo. O senhor não pode parcelar em três de um? Que no próximo mês eu lhe dou a primeira. Ei, deu cobre, deu cobre, má. Zé, avisa na tua mulher que ela é traição mesmo, ó. Deu cobre, má. Até eu vou beber essa. Que eu disse, ó, ó. Caraca. Erros errados de gravação. Menino, eu não acredito, mulher. Ela tá bebendo mesmo? Ixi, teve um pesadelo, foi? Foi jogando a cobra aqui e tô ganhando. Ela misturou. Que diabo foi isso? Que diabo foi isso? Eu, a partir de hoje, sou uma pessoa séria. Gente, se vocês querem que o Zé volte, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comenta. E escreve aqui nos comentários. Volta, Zé! Volta! 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 Volta!